Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no Conselho da Vida. Eu sou o Yokaio. O dia de hoje é uma aula, né? É a aula número 7. Acho que é 7. Eu sempre esqueço, mas deve ser 7. E é a última aula que a gente trabalha. A gente trabalha aleatoriedade. Ou seja, jogar através da sorte, né? Com dados. E comparar os números que os dados oferecerem a certos critérios. Sobre personagem, sobre cenário. Onde o número definia o grau de sucesso ou fracasso que o personagem teria. De acordo com o evento. Com uma situação onde ele estivesse inserido. Ou se fosse um cenário. Como se descreveria um cenário através, por exemplo, você pega o calor de uma chaleira. Aí você joga no dado e se ele der um número muito alto, a chaleira está fervendo. Se tiver um número baixo, ela está mais baixa. Mas é da aula anterior e é mais mesmo para contrastar quanto podemos fazer narrativas sem o nosso controle direto. Ou seja, sem pensar, mas tentando se adaptar e ser criativo. através de elementos externos ou elementos que guiam a nossa criatividade, o nosso modo de pensar, refletir ou de descrever a situação. Na aula de agora, que é a aula 7, vamos trabalhar diálogos. Enfim, textos, contos, escrita de prosa, escrever livros em geral. Normalmente tem personagens e esses personagens conversam e interagem. De maneira mais ou menos, não normalmente, mas possivelmente pode existir ou não, diálogos e interação entre personagens. E em contos, é um pouco menos comum, porque você pode ter diversos tipos de contos. Narrativas de fluxo de pensamentos, narrativas descritivas, puramente descritivas. Podem ou não ter personagens, pode ser narrativas de cenário ou narrativas de situações. Então, é uma coisa que nem sempre está presente. E não tem uma técnica para fazer diálogo. Diálogo é uma coisa que varia muito, muito, muito mesmo do que se quer descrever e do que se está tentando descrever. Porque ele é pertinente ao personagem ou pertinente àquilo que está pronunciando palavras ou conversando com o interlocutor ou conversando de monólogo para si mesmo, apenas expressando palavras, verbalizando as coisas. Eu estou aqui fazendo um diálogo, eu estou aqui fazendo um monólogo nessa aula. É um monólogo onde não tem interlocutor, mas tem palavras. Então, tem um começo, um meio e um fim. Tem enunciação e tem expressividades, né? E cortes e pausas, enfim. Diálogos não tem uma regra. Geralmente, a gente considera um diálogo não um monólogo, né? Um diálogo onde tem interlocução. Porque se fosse um monólogo, não teria interlocução. Mas você também pode fazer um monólogo como se fosse um diálogo consigo mesmo. Não é impossível. Mas, em geral, é muito complicado. O que eu posso dar de dica, e eu não sou muito bom com diálogo, na verdade, é que quando você vai tentar fazer um diálogo, você cria um personagem, e esse personagem vai ter uma personalidade, ele vai ter uma expressividade, e ele vai estar expressando alguma coisa. Então, o que ele está expressando, você vai transcrever em palavras e vai tentar de maneira mais... tem várias maneiras de fazer diálogo. As pessoas geralmente usam de maneiras mais tradicionais, que é contextualizar a fala do personagem junto às expressões, as roupas, a perspectiva do cenário, para ampliar a imaginação do leitor, ou localizar a visão do leitor em elementos que estão ali inseridos dentro do debate, dentro da expressividade do personagem do livro. Tipo, a Maria fala, esse isqueiro é muito bonito, e ela sorri, e nesse momento que ela está falando, ou alguma coisa desse modo. Ou você pode chegar e falar que uma pessoa está irritada, e depois ela fala de maneira grosseira, ou com um tom de voz afetado para a pessoa com quem ela fala, e ela grita. Então, tem vários modos de você contextualizar a expressividade daquele personagem que está se inserindo, como alguém que se expressa, ele está se expressando, e você descreve a expressão dele. Eu vou passar aqui, gravando na tela, alguns exemplos e falando um pouco sobre eles, de coisas já prontas, de contos em geral, que eu já fiz, e falando um pouco, comentando um pouco. E o exercício da semana é esse, você pega uma conversa sua que você já teve, acho legal você pegar uma conversa que você já teve com algum amigo, com a mãe, com algum conhecido, e tenta transcrever ela, lembrando dela de memória, tenta transcrever ela no papel, e falando as suas palavras e as palavras que o outro indivíduo falou. Narrativamente, ou seja, tenta fazer isso, pode fazer em primeira ou terceira pessoa, mas, por exemplo, pegue você essa manhã, quando você foi falar com sua mãe, bom dia, aí você descreve bom dia, e escreve como você estava se sentindo, como se você fosse uma personagem, ou se você estiver narrando em primeira pessoa, descreva como você estava se sentindo. Se caso você for narrar em terceira pessoa, que seja você narrando você mesmo, só que não do seu ponto de vista, ou seja, bom dia, daí você descreve o seu nome, seu nome pode ser Fabiano, Fabiano disse bom dia para a mãe às oito da manhã, aí você dá bom dia, daí a mãe dele, Dona Maria, novamente Maria, ou pode ser um outro nome, Dona Clutilde, ou Dona Célia, respondeu, bom dia meu filho, aí você põe. Na regra mais clichê e ortodoxa, que é a regra de critérios mais normais de diálogo, você segmenta ele com travessão, a fala, alguma descrição. Eu faço diálogos mais caóticos, que seriam diálogos inseridos dentro da prosa, e eu vou explicar para vocês conforme eu passar para vocês a tela aqui. tem esses textos aqui que eu faria. Esse aqui, por exemplo, é um diálogo onde eu não, embora eu esteja carregando o Word, é um diálogo onde eu não ponho travessão. Então, cada linha é como se fosse um verso, e cada linha ela representa a fala do personagem. No caso aqui, temos esse personagem e esse Word travando, que não é saudável. tem três documentos de Word aqui. Ele travou nesse aqui. A gente espera ele funcionar. Mas, de um modo ou de outro, temos essa pequena oscilação, onde você pode fazer as linhas como se fosse cada personagem falando uma coisa, e se for um diálogo entre duas pessoas, é fácil de perceber quem está falando o quê. Se for um diálogo entre mais pessoas, aí já fica complicado. Então, o que podemos dizer? É só reiniciar esse programa, que a gente tem que travar na hora errada. Página 12. Mas, aqui onde eu estava coisando, cada linha é uma personagem falando. Então, é muito fácil de você identificar quem é o personagem interlocutor e o personagem emissor. No caso, o emissor é quem fala e o interlocutor é quem recebe. E quando o outro se toma o papel de emissor, é ele que está na posse da fala, e o receptor é aquele que recebe a fala, aquele que ouviu. Então, aqui temos um diálogo, não precisa nem ler assim, é mais para vocês verem, né? Cada linha é uma pessoa falando, é um diálogo direto. Então, é bem tranquilo assim, não precisa de ponto de exclamação nem nada. Nem vou passar o texto para vocês lerem. Aqui temos um diálogo diferenciado. Eu não tenho ponto de travessão para identificar o diálogo. Mas, temos aqui alguma narrativa e as falas estão inseridas dentro da prosa. Então, vocês já podem pegar aqui, por exemplo, ele está exagerando. O Cadu é gente boa ou algo assim, né? Então, tem uma narrativa prosaica dentro de uma conversa e o programa travou de novo. Que desgraça. Porque esse programa está me travando, justo agora. Mas, de um modo ou de outro, vai assim mesmo porque esses vídeos são orgânicos. Então, vai travado mesmo. Eu vou fechar e só abrir essa aba aqui, desse programa, para exemplificar para vocês. É... Lavoro, roteiro da vida... Acho que eu sei porque ele está travando. É... Aquele arquivo de Word, ele tem uma terminação específica. Que... Ele dá conflito com... Porque eu formatei o programa com dois programas diferentes. E aquele arquivo de Word em específico, ele tem tendências a travar. Mas, de um modo ou outro, voltando. Aqui temos aquele conto que eu estava dizendo. Ele é um conto onde não tem travessão. E a fala está inserida, literalmente, dentro da expressividade dos personagens. Aqui, por exemplo, tem, ó... O cara falando. A casa do Cadu. O quarto do Cadu. Que bagunça. É... O narrador... Eles falando. O narrador falando. Ou seja, o narrador também é personagem aqui. E a narrativa se torna... A fala do narrador, ela se mistura junto à expressividade da própria cena. Isso também é uma possibilidade de narrativa. É uma possibilidade de diálogo. É... Ou de expressividade de fala. Aí temos aqui... Acho legal vocês pausarem, se vocês quiserem... É... Esse texto aqui. Para vocês poderem ler. E irem entendendo o que está inserido. Como as falas são inseridas. E tem um monte de pessoas conversando aqui. Junto da narração. Então, é um conto muito experimental. E... Que... Está misturado. A fala. Junto da própria prosa. Isso é uma possibilidade de diálogo também. E como eu falei. Diálogo é muito... Não tem um certo e um errado. Não tem um... Um conjunto de regras. Um livro de regras que consiga dar conta. Entendeu? É... Da realidade do diálogo. Porque o diálogo, ele é muito da narrativa. De quem está fazendo o conto. De quem está se expressando ali. De quem está conseguindo... É... Fazer o texto. Fazer a prosa. Então, é uma coisa muito, mas muito, muito diversa. Aqui já temos um outro conto. Aqui acabou. Esse conto aqui já é um segundo conto. Chamado o dia da derrota. E aqui tem falas, ó. Eternas. Entendeu? Que são dentro da... Da... Da pequena expressividade do conto. É um segundo conto já. Ele acaba aqui também. É um conto muito curto. Vocês podem também pausar o vídeo e ler. Também o primeiro conto. Eu sei que... É chato isso, né? De ter que pausar o vídeo para ler. Mas... Faz parte. Aqui também é um outro conto. Que também tem um diálogo. Aqui é um diálogo tradicional. É... Onde temos, de fato, uma pessoa conversando, né? Literalmente. Com a outra. Se expressando. É mais como exemplo essas coisas. É... Vocês terem uma ideia de como as coisas funcionam. Na hora que vocês forem tentar fazer. A representação do seu diálogo com o seu interlocutor. Como eu falei. De falar. Pega uma conversa que você teve com sua mãe. Ou com um amigo. E... Tenta colocar isso no papel. É como se você transferisse a realidade. Para... Para a expressividade do papel. Aqui temos um conto muito, mas muito tradicional. Onde, de fato, temos travessão. Fala. Né? Alguma... Alguma descrição junto à fala, né? Para dar uma... Uma... Contextualização do que está acontecendo ao redor. E é bem isso, entendeu? É um conto curto também. De uma página. E vou passar... Esse aqui... É um conto longo. Mas aqui temos também uma coisa mais tradicional. É um diálogo, né? Onde temos aqui a mãe conversando com a filha. E aqui você já percebe. Direto no texto. Onde começa a fala. E onde acaba a fala. Geralmente ela acaba nos pontos finais. Aqui na exclamação acabou a fala. E aqui ela descreve um outro contexto. Aqui na exclamação começa a fala. Ela vai até certo ponto. E aqui já não esfrega a cabeça. Já é uma descrição do que está acontecendo ao redor. É... No personagem. Física. Entendeu? Uma expressividade. É... Do próprio corpo. Da pessoa que acabou de pronunciar a fala. E aqui tem uma... Uma grande elaboração prosaica. Uma descrição do que aconteceu no cenário. Ah... Narrativamente, né? E depois volta novamente a fala. Da conversa. E assim vai. E assim vai a de infinito. Diálogos são isso. Diálogos são esse tipo de... De interação. Eu poderia até fazer aqui um beta. Talvez. Pra vocês terem uma ideia. De maneira mais orgânica, né? Só pra vocês terem uma ideia. Vamos ver. Vamos ver. Por exemplo. De maneira tradicional. Temos aqui. Alguém falando o nome. Joe. Essa bola. Seu fominha. Temos aqui uma situação. Onde uma pessoa está jogando futebol. E temos alguém reclamando pro amigo. Aí você pode descrever, por exemplo. Que... Diogo. Ao ouvir. Os ouveu. Ignorar. Vem pegar. Provocou. Vem pegar. Ou seja. Além de ignorar. O fato do amigo estar reclamando dele. Ele ainda provoca. Vem pegar. Entendeu? Ou você pode mesmo misturar o diálogo, a interlocução, você pode pegar, por exemplo, o jogo gritou, e aí você sem fazer o travessão nem nada, você já dialoga, quer ver? Ou seja, o diálogo inserido dentro da prosa. Estava enrolando... Caralho, quem é a letra? Ou seja, o que eu quis aqui representar, acho que vocês puderam ver, é que o diálogo pode estar inserido dentro da prosa, dentro da narrativa. Aqui no momento inicial da exemplificação, temos um modo mais tradicional, mais organizado de texto, ou seja, relativa à forma dele, e aqui temos, no segundo momento, eu fazendo uma outra extrapolação, com as falas inseridas dentro da narrativa, como se nada tivesse errado aí, como se fosse uma extensão da prosa, e é compreensível, entendeu? Eu tenho inúmeros modos de você fazer um diálogo, e tem até um aqui que talvez eu possa exemplificar pra vocês. Deixa eu ver... Artigo não... Aqui no conto... Esse conto 1 é interessante. Esse conto 1, ele mistura, que eu fiz de um amigo que ele pediu de encomenda, deixa eu ver quanto é o tempo de vídeo. Ele me encomendou um conto temático, e eu fui lá fazer pra ele, e pra terminar o vídeo eu passo pra vocês, assim, rapidamente, pra vocês darem uma olhada em como que foi. Ó, primeiramente eu começo, de maneira mais tradicional, né, a fazer uma narrativa, eu não vou ler, vocês podem pausar pra ler, pra vocês verem aqui, né, a descrição do personagem, o diálogo, mas depois, depois que eu vou, enfim, elaborando a fala, eu começo a fazer várias falas no mesmo parágrafo, quer ver? Vou adiantar um pouco, vocês podem ir pausando e lendo, mas chega num ponto onde eu começo a... aqui, essa aqui, por exemplo, esse parágrafo que começa aqui. Aí, ó, tem um monte de gente falando, e uma falando em cima da outra, e você não fica sabendo quem que tá na... quer dizer, fica, né, você tem que se prestar bastante atenção no conto, pra saber quem tá em posse da voz, e às vezes não tem travessão, às vezes tem travessão, e você fica preso numa narrativa muito condensada, que é a proposta do conto mesmo, a proposta é você ficar asfixiado junto à situação. E aqui, ó, temos vários personagens falando e intercalando um ao outro, e se cortando um ao outro, no meio da narrativa, e isso aqui é um diálogo conciso dentro do parágrafo. E esse é o estilo próprio desse conto, ele vai assim até o fim. Vocês podem, acho que... bom, vocês podem ir lendo aqui, eu vou passando pra vocês, o cursor, né, aí vocês vão vendo, pausou no vídeo, mas eu deveria realmente parar, parar não é, passar esse material na descrição do vídeo, acho que eu ponho todo esse material que eu trabalhei no vídeo na descrição pra vocês poderem ler com mais calma. Mas como vocês podem ver, o conto vai embora. É um conto bem interessante e bem diverso de como trabalhar diálogo também. É muito sui generis, assim, é bem fora da curva esse conto. Eu nunca vi, pelo menos, eu não sou um grande leitor, mas eu nunca vi ninguém fazer esse tipo de trabalho com diálogo dentro da prosa. Talvez seja um pouquinho inovador, eu não sei. Mas de um modo ou de outro, é melhor passar mesmo dentro da descrição do vídeo, quem vê já pode acessar ele. Eu acho que esse conto aqui tem um vídeo dele. É, então eu passo também o vídeo dele que eu trabalho. Ele deve estar no WordPad também, se eu não me engano. Mas eu passo pra vocês direitinho na descrição todas as coisas. Mas foi recomendado pelo meu colega Rod nesse conto. Ou vocês podem ir pausando, de fato, o vídeo e lendo. Mas de um modo ou de outro, esse conto aqui é muito diferente o diálogo, o modo como o diálogo se constitui nele. Vou voltar aqui, pessoas. Pra vocês terem uma ideia, e nem eu sou muito bom com diálogos, na verdade, eu sou muito experimental quando eu faço as coisas. E essa aula aqui é uma aula que ela só propõe você. Eu sei que ela ficou longa e chata e meio complicada e meio enrolada, mas desculpa por isso. Deu até uns paus ali nos arquivos. Mas a ideia central é, tenta ter um diálogo, criar um diálogo narrativo, como aquele que eu criei do menino no futebol, jogando bola com amigo. Alguém falando alguma coisa, descrevendo um pouco a situação, a cor da camisa da pessoa, a entonação da voz, pra quem ela tá falando, alguma coisa assim, e depois uma resposta. E fazer, sei lá, meia página disso, desse diálogo. De preferência alguma coisa que você já vivenciou transcrita no papel. Ou seja, alguma coisa que você conversou com a sua mãe, com algum amigo, alguma coisa que você conversou com o seu patrão, ou que você falou em sala de aula. Tenta transcrever essa realidade que você vivenciou de dialogar com uma pessoa pro papel. Entendeu? E, se possível, pondo alguma descrição junto ali, pra não ficar só a fala. Que nem aquele primeiro texto que eu passei, onde cada linha correspondia a uma fala e não tinha nada dando com o texto. Era fala em cima de fala. E cada um falando com o outro, né? Tipo um bate-volta, um jogo de troca. Aqui nesse exercício, pode ser até mais do que duas pessoas conversando. Não precisa ser duas pessoas apenas. Mas, no mínimo, duas pessoas, porque tem que ser um diálogo. Vocês também podem fazer um diálogo interno, de monólogo, mas aí já é uma técnica um pouco mais avançada. Então, pro exercício dessa semana, de preferência, dois personagens conversando. Beleza? E desculpa mesmo pelo vídeo. Eu sei que ficou enrolado esse vídeo. Eu não tô concentrado, tem muito barulho de fundo aqui. E... deu erro. Por causa do arquivo... Enfim, erro de bug do arquivo do Word. Eu tive que abrir várias vezes. Mas espero que tenha ficado claro. E desculpa mesmo. Essa aula ficou longa demais. Parando por aqui. É uma aula razoável. Então, não tão boa quanto poderia ter sido. Não ficou tão bom quanto a última. A última ficou legal. Veja a última aula. A aula 6. Essa é a 7. E até mais, pessoas. Obrigadão. Falows.